Casa Cor começa hoje e nós temos mais de 80 ambientes que são incríveis. É um evento único, uma mostra única, que mostra tudo o que tem de melhor. Bom, não tenho a menor dúvida em dizer que a Casa Cor talvez seja um dos maiores eventos de decoração e design do mundo inteiro. Para o público visitante, nós temos os melhores profissionais e as melhores marcas que aqui também estão fazendo seus lançamentos. Os ambientes, um mais legal que o outro, eu não consigo nem imaginar qual é o preferido aqui. A Congas forneceu aqui para essa mostra 30 pontos em diferentes ambientes aqui. Nós estamos aqui na Casa Cor 2019, estamos em mais de 20 ambientes. Por favor, prestigiem, porque esse ano está um arraso à mostra, um ambiente mais lindo que o outro. Esse ano eu convido vocês a visitarem o nosso espaço e tentar enxergar como é que a Deca vislumbra a design de uma perspectiva do futuro. E um pouco do que o mundo acontece em Milão, também a gente vê aqui. Bem interessante, eu acho que todos os profissionais em nível Brasil venham conhecer o Casa Cor. São Paulo, que em nível de Brasil é o que puxa todas as tendências. Estamos em um espaço muito colorido, que é um reflexo do que a gente viu em Milão mês passado. Mas além dos ambientes coloridos, nós temos alguns outros bem minimalistas. E muitas obras de arte de peso, né? Temos de Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Ernesto Neto. O melhor da arte moderna e contemporânea do Brasil também está na Casa Cor São Paulo. A Casa Cor é um evento que tem se adaptado cada vez mais adequadamente ao espaço maravilhoso que o Jockey oferece. E a cada ano as duas coisas se juntam melhor. Parabéns aos organizadores, parabéns a todo mundo que fez essa maravilha. Porque, olha, vou tirar o chapéu. A amostra está cada vez mais poderosa, cada vez mais forte. E você que é um profissional que está fora de São Paulo, tem que vir conhecer, porque a casa está surpreendente. Você, que gosta de decoração, que gosta de casa, não pode perder. Tem que vir e conhecer Casa Cor. Então, Casa Cor se transforma realmente nessa grande necessidade que a gente tem de vir a São Paulo e ver o novo. E você que é um profissional que a gente tem de vir a São Paulo e ver 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 a São Paulo.